Bom, hoje mais cedo eu vim aqui conversar contigo, torcedor colorado, e trouxe a informação de que o Inter havia recebido ótimas notícias vindas da Argentina. Mas o que a gente não esperava é que a noite desta quarta-feira nos traria mais uma surpresa, mais uma informação importante vinda novamente da Argentina, da terra dos nossos hermanos. E essa informação é referente a uma possível contratação do Internacional, uma negociação que sim está em andamento. Negociação esta com um zagueiro. Conforme o jornalista César Luiz Merlo, especialista no mercado de transferências, o Inter negocia a contratação do zagueiro Lautaro Gianetti. Zagueiro de 30 anos de idade, 1,85m, ou seja, não é um defensor muito alto, e que tem um fato curioso, fez toda a sua carreira no velho Sarsfield da Argentina. Só jogou por lá, tanto nas categorias de base quanto no profissional, quando subiu em 2015, ou seja, há quase 10 anos. O contrato dele está acabando agora no final do ano, então aquele tipo de negócio de ocasião que o Inter gosta de fazer. Como eu já falei algumas vezes por aqui, tu que acompanha o canal sabe, o Inter vai sim atrás de bons nomes, nomes importantes, nomes de qualidade, nomes reconhecidos, mas também não vai abrir mão dos negócios de ocasião. E este é um, porque o contrato acaba no final do ano, ele fica livre no dia 1º de janeiro e pode vir para o Internacional totalmente de graça. O Inter não vai ter que gastar para contratar, não vai ter que pagar valor para o velho Sarsfield da Argentina. Além do jornalista argentino, então, confirmar esta informação, o empresário do jogador também confirma. Afirma que estão ocorrendo conversas, que está ocorrendo uma negociação e que há sim a possibilidade de lautar o Janete, reforçar o Internacional na próxima temporada. E tu deve estar te perguntando, como é que ele joga, Lennon? Quais são as características deste jogador? Eu poderia vir aqui, tentar te enrolar, dizer que não, ele tem força física, ele é um zagueiro de velocidade, de imposição, mas tu sabe que eu tenho uma relação bem direta e reta contigo que acompanha o meu canal, sempre tive. Não conheço, não tenho aqui informações para te dar sobre ele e não tenho problema nenhum de admitir isso. Eu vou atrás de mais informações, vou conversar com colegas argentinos, colegas jornalistas argentinos, vou procurar saber mais sobre ele, assistir alguns vídeos para depois vir aqui e te trazer maiores informações. Mas a realidade é, o que eu sei sobre ele é que ele tem 30 anos de idade, 1,85m, uma carreira inteira no velho Sarsfield da Argentina, mas agora vai mudar de áreas, não vai renovar seu contrato por lá e está negociando com o Internacional. O Boca Juniors também teve interesse no jogador, mas não evoluiu, acabou não negociando com o atleta. Então, hoje, o que tem é uma negociação com o Internacional. O zagueiro Lautaro Janetti, do velho Sarsfield da Argentina, pode reforçar o Inter a partir do início do ano, ou seja, já seria um reforço para o Campeonato Gaúcho de 2024. E agora vamos falar sobre o lateral esquerdo, Marlon, do Cruzeiro, um lateral que até é bem valorizado no futebol brasileiro. Bom, o Inter fez uma sondagem pelo jogador, é importante dizer, não fez uma proposta, só fez a sondagem, entrou em contato para saber as condições, os interesses dele, demonstrar interesse do clube, mas não passou disso, ao menos até o momento. Bom, por que eu estou falando do Marlon? Porque o jogador concedeu uma entrevista para o canal do Samuel Venâncio, setorista do Cruzeiro, onde falou sobre o seu futuro. E ele deixou claro que ele é jogador do Cruzeiro e pretende seguir sendo jogador do Cruzeiro. Mas ele também afirmou o seguinte, que está nas mãos do Cruzeiro decidir se quer negociar ele ou se quer renovar o contrato dele. A vontade do jogador é seguir em Minas Gerais, ele deixou bem claro isso. Então, ao que tudo indica, é um jogador que não vem para o Internacional. Não à toa o Inter só fez a sondagem, deve ter escutado o isto do atleta e não evoluiu para uma negociação. Marlon, a princípio, fica em Minas Gerais, fica no Cruzeiro para a próxima temporada. Mas agora vamos falar da negociação que está mais perto de ser concretizada, do volante G. Lucas lá do Santos. Um volante que está valorizado, é bom jogador, mas vai sair do Santos devido ao rebaixamento. O Santos tem esse interesse em reduzir a folha salarial por causa da segunda divisão. E o jogador também não quer jogar uma Série B, justamente por ser um jogador valorizado, um jogador com mercado. Essa é a contratação que está mais bem encaminhada para o Internacional. É o negócio que está mais evoluído neste momento. Mas nós temos novas informações em relação a isso. Os moldes desta negociação. Primeiramente, há interesse pelas três partes. Do Inter, do Santos e do próprio G. Lucas. O Inter quer um empréstimo do jogador, não quer comprar o atleta, até porque não tem esse dinheiro à disposição neste momento. O Santos está disposto a emprestar o jogador. Mas aí é que está o X da questão. O Santos quer uma compensação financeira para emprestar G. Lucas. Ou seja, o Santos quer dinheiro pelo empréstimo. O Inter está disposto a pagar um valor para o Santos ou envolver outros jogadores no negócio. E como já foi amplamente divulgado, o Santos quer o Dalbert. Dalbert que chegou no Inter há poucos meses e não deve ficar para a próxima temporada. Só que o Dalbert é um jogador que o Inter não pode colocar no negócio, porque o contrato de empréstimo acaba agora no final do ano. Então o Inter não tem como repassar este empréstimo para o Santos. Mas tem um outro jogador que pode ser envolvido nessa negociação. Luiz Adriano. Isso porque o Luiz Adriano tem contrato com o Inter até final de maio de 2024. O Santos quer o jogador para atuar na Série B. Então o Inter cogita envolver o Luiz Adriano nesta negociação para ter G. Lucas por empréstimo. Também há a possibilidade de envolver outros jogadores que não serão aproveitados em 2024. Então a situação é essa. Dinheiro ou envolver outros jogadores para contar com o G. Lucas. E hoje o Marcelo Razan, junto com o Marinho Saldanha lá do Portal UOL, apuraram uma importante informação. Que sim, o Santos aceita esta negociação, mas G. Lucas viria para o Internacional com um passe fixado de 7 a 8 milhões de euros. É um passe caro. É um valor alto que o Inter vai ter que desembolsar caso o G. Lucas realmente acabe vingando no Inter, acabe atuando muito bem caso queira manter o jogador após o final do empréstimo. Ao meu ver, é sim um jogador valorizado, é um jogador jovem, é um jogador bom de bola, mas 8 milhões de euros é muito dinheiro. Então os moldes da negociação foram revelados, os moldes são esses. Empréstimo com um passe fixado, um passe alto, empréstimo ou com valor financeiro ou interpagando ou emprestando algum jogador ou alguns jogadores para o Santos. Repito, de todas as negociações em andamento, G. Lucas é a mais avançada, deve ser a primeira a ser anunciada pelo Internacional, inclusive antes do final do ano. E antes de encerrar o vídeo, aquele convite aqui embaixo, tu conhece Lautaro Gianetti? Tu sabe alguma informação dele? Tu acompanha ele? Comenta por aqui, esclarece para o pessoal que acompanha o canal, me ajuda com isso daí para conhecer melhor esse jogador. E G. Lucas, esses moldes, vale a pena a contratação? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana. E se tu é colorado, gosta sempre muito bem informado e ainda não é inscrito no canal, pô, facilita aí. Clica aqui embaixo em inscrever-se e muito importante, clica no sininho. Tu clicando no sininho, tu não perde absolutamente nada. Todo vídeo novo aqui no canal, tu vai ser notificado no teu celular, no teu computador ou na tua televisão. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!